Música Altíssimo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero aqui agradecê-lo mais uma vez por mais uma boa preparação, estarmos aqui juntos em oração, falando com o Senhor, Senhor, trazendo ao Seu conhecimento algo que, logicamente, o Senhor já conhece, os nossos sentimentos, a nossa gratidão por toda boa obra que o Senhor tem feito em nosso favor, a maior delas, logicamente, a obra da salvação, quando Cristo vem a essa terra para morrer no duro madeiro da cruz, para descer ali, para que, através da morte dEle, obtivéssemos novamente o direito da vida eterna nos céus, perdido lá na queda de Adão. Eterno Pai, o Senhor é muito bom, a gente ora, o Senhor ouve, responde, traz-nos realmente respostas de paz e, no tempo certo, o Senhor nos atende. A gente sabe que não é fácil esperar no Seu tempo, Ele é completamente diferente do nosso, mas o que importa é que o Senhor vem, aos nossos olhos, diante do nosso entendimento, o Senhor demorando ou não. O próprio salmista disse, O meu coração desfalece por esperar em Tua salvação. Eterno Deus, porque quando a gente passa por alguma coisa, a gente quer que aquilo seja resolvido o mais breve possível e, quando isso, aparentemente, não acontece, ficamos desesperados, enfraquecidos, angustiados, depressivos, oprimidos, ansiosos. Mas, Pai, por isso nós Te pedimos agora, acrescenta-nos a fé, o ânimo, toda a crença, a paciência, para que possamos passar por nossos processos de cabeça erguida, sabendo que a gente vai vencer, que a gente não vai perecer no meio de uma guerra, no meio de uma batalha contra as hostes espirituais da maldade e nem mesmo com aquelas guerras do dia a dia que também nos oprimem muito, a parte financeira, um problema com a saúde, a enfermidade que chegou, alguma coisa em casa, em termos até de relacionamento para ser resolvido. Oh, Deus amado e santo, Pai amado, são muitas as nossas necessidades, são muitas as coisas que a gente passa, os eventos que a gente enfrenta. Então, nós queremos Te pedir aqui que o Senhor seja com aquele e com aquela que está no meio de um fogo cruzado e a sua vida está coberta por ansiedade, por alguma depressão que tomou essa vida. Eterno Deus, há pessoas que conseguem por algum motivo, o Senhor sabe, todo mistério é o Senhor que desvenda, mas a gente sabe que há pessoas que conseguem suportar por mais tempo alguma situação, alguém vive uma situação semelhante e já não consegue suportar por muito tempo. Eterno Deus, na vida dessas pessoas, de todos, os que suportam por mais tempo, os que suportam por menos tempo, aparecem sempre com a Sua providência. Nós somos limitados, somos frágeis humanos. Eterno Deus, a gente tenta fazer alguma coisa por nossa conta. Tem coisa que a gente fala, nem vou conversar com Deus, nem vou pedir isso na minha oração, eu consigo, mas de repente a nossa limitação, a nossa fragilidade, a nossa falibilidade nos mostra que a gente não consegue. E aí, recorremos sim aos céus, ao Senhor por nossas orações e te pedimos, tenha misericórdia. Pai, tem muita família nesse momento em que estamos fazendo a oração, que estão completamente desestabilizadas ou por problemas financeiros ou, como falamos, por alguns problemas de relacionamentos, o casal não vai bem, ou se o casal vai bem, há problemas com os filhos. E se os filhos, Pai amado e santo, estão bem, vem o problema financeiro, a família está ali sem condições para nada, a porta fechou e agora isso trouxe um transtorno, trouxe uma falta de paciência e ali está o inimigo caroneiro como é, tentando achar uma brechinha para entrar ali e fazer um estrago, causar um prejuízo, um grande dano para aquela família ficar ainda mais sem condições até de te buscar, oh Deus, porque as famílias cristãs também estão sujeitas às grandes provações, aos grandes testes, estão sujeitas até mesmo ao seu silêncio. Tem hora que é assim na vida, né? A gente ora, a gente clama por dias e a resposta que a gente ouve é o fino soprar de um vento nos nossos ouvidos. A voz do Senhor não vem na alma, no coração. Nosso espírito fica abatido, entristecido, mas é assim que o Senhor trabalha, sem que a gente menos perceba, se dê conta, pela fé que ainda não foi embora, olha o Senhor trabalhando na nossa vida, movendo todas as coisas, inclusive as grandes montanhas, retirando pedras do nosso caminho, iluminando a nossa caminhada e fazendo-nos celebrar a vitória esperada. Agora, te pedimos por essa oração várias qualidades, a paciência, a perseverança, a persistência. Eterno Deus, precisamos perseverar na fé, persistir em oração, mas tem hora que o peso parece estar tão grande em cima dos nossos ombros, que a gente vai se envergando, aos poucos vai tombando e não se vê em condições para nada. A gente tenta orar, não sai palavra, não vê em nada na nossa boca, porque o coração parece que está vazio de fé e está repleto de preocupações ocasionadas pelas provações que a gente passa. Pai Santo, visita o Seu povo na face da terra. Mesmo aqueles que não te conhecem, traz-nos a paz, traz-nos a calmaria. Não nos deixa desesperados ou nos desesperarmos quando as ondas baterem forte contra o nosso navio, contra a nossa embarcação, onde ali carregamos a nossa família, os nossos amigos, quem amamos e todos os nossos sonhos e todos os nossos projetos, tudo aquilo que nos é realmente essencial, importante. Para seguirmos a jornada com força, com esperança de um dia vencermos esse mundo e alcançarmos enfim a coroa da vida eterna. Abre as portas do emprego, dê saúde ao Seu povo, só que além dessas partes materiais que a gente pede, acima delas te pedimos, dá-nos o conhecimento do Evangelho, dá-nos o conhecimento de Jesus Cristo, Teu Filho, que o vivamos e que vivamos para Ele, não mais para nós. que a gente possa dizer, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque, Pai, nós temos uma certeza muito grande, quando a nossa fé está verdadeiramente alicerçada no Evangelho, em Cristo, no Senhor, a nossa caminhada fica menos difícil, porque a gente não é manipulado nem por pessoas e nem por situações. com conhecimento, a gente entende tudo o que nos acontece e assim a nossa jornada, ela terá com certeza o sucesso desejado. Então, Pai, que o nosso barco um dia, depois de navegar por tantas águas, possa ancorar no porto da salvação. Quantos barcos piratas nos cercaram e ainda nos cercarão. Quanta batalha a gente ainda vai enfrentar. Quanto momento difícil a gente, por eles, por esses momentos, ainda vai ter de passar. Mas que o Senhor passe conosco. Então, visita as mentes que estão cansadas, desgastadas, que elas não gerem pensamentos e profecias contra si próprias. Que essas pessoas que estão em situação, até de uma debilitação, que elas possam ser renovadas por essa oração. Eu que estou conversando com o Senhor. Quantas vezes pensei em desistir. Achei que não daria conta. Mas nunca desisti de orar. Mesmo que com poucas palavras falei com o Senhor. Também ouvi o silêncio. O ruído de um vento que me amedrontava. Mas no tempo certo, o Senhor veio, derramou sobre a minha cabeça a taça com o óleo da minha libertação. Me ungiu com a vitória. Encheu o meu celeiro com os frutos de minha oração. E eu estou aqui de pé falando que o Senhor é maravilhoso. Que o Senhor é o Deus da minha salvação. É o alicerce da minha vida material e muito mais a espiritual. Alguém que está me ouvindo vai mudar o pensamento agora. Vai profetizar bênçãos para a própria vida. E o Senhor vai dar autoridade nessas palavras. E elas vão se cumprir. A partir de agora, eu vou vencer. Eu tenho condições. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, tudo te pedimos com ação de graças. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. O Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. O Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. O Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. O Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. O Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. O Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. O Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. O Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. Legenda Adriana Zanotto